Estofos Barbosa. Restauro e fabrico por medida de sofás, cadeiras, cadeirões, camas, bancos, baús e estofos de automóvel. Estofos Barbosa. Estofos em tecido, napa, pele e imitação de pele. Estofos Barbosa. Restauramos e fabricamos por medida. Estofos Barbosa. Junto ao continente em Santo Tirso. Estofos Barbosa. Reforçar a capacidade produtiva com o aumento do número de máquinas é o objetivo da Safar Textil. Uma empresa que se dedica à fabricação de artigos textos em Filippo e que se localiza em Vila Nova do Campo, no Conselho de Santo Tirso. A empresa está a apostar no investimento, na atualização do seu parque de máquinas. para terem visto o aumento de produção agora a partir de 2018 para conseguir ter uma maior resposta para os clientes e aumentar a sua taxa de exportação. A empresa conta atualmente com cerca de 60 colaboradores, mas espera no próximo ano criar mais de 25 novos postos de trabalho. A Safar Textil exporta cerca de 20% da matéria que produz, mas tem o objetivo de exportar cerca de 50%. Neste momento o principal mercado é o nacional pelos números. Exportamos muito também para a Espanha, alguma coisa para a Inglaterra e outra para a França. Neste momento estamos em conversações com alguns clientes americanos e agora com a ida a uma feira em janeiro vamos tentar alargar esses mercados. A Safar Textil recebeu esta terça-feira a visita do Executivo Municipal no âmbito do Invesantir. A minha presença aqui tem exatamente esse significado de contato próximo com os empresários, tentar auscultar dentro das fábricas e fora da fábrica as condições existentes, estimular o investimento, estimular o emprego novo. A visita serviu ainda para inaugurar a requalificada Rua Manuel de Sousa Oliveira, que serve a zona industrial onde está localizada a empresa. O valor aqui investido são 150 mil euros, mas não é tanto o valor do investimento que é importante, numa boa parte dos investimentos que a Câmara Municipal tem feito. O que é importante é a consequência social e empresarial para a comunidade do investimento. Só em termos de mobilidade, só para os nossos fundadores, que são bastante contentes, só os caminhões de tiros, só entrarem aqui na empresa, para eles já é uma aposta ganha nesta obra. E para nós é muito mais rápido termos, conseguirmos fazer essa carga e descarga de matérias-primas, que é muito importante para nós. Depois da melhoria do acesso viário, João Vaz espera agora que seja resolvido o problema de iluminação.